Da tarde, chegou a tua hora estrela, Mar de Amor. Voltamos, 1h11, a nova carteira de identidade vem aí, ela vai ser única em todo o território nacional, sabia? Até hoje, Distrito Federal e cada estado emitia o RG, que é o registro geral, mas esse número parece que vai deixar de existir. O documento vai ser unificado com o CPF, que aí cada um tem o seu, não importa o estado do Brasil, que é o cadastro de pessoa física. Sabe aquele seu RG parado na carteira ou na bolsa? Dê adeus pra ele. Isso mesmo que você ouviu, é porque o país inteiro vai começar a usar um novo documento nacional a partir de terça-feira. É a nova carteira de identidade. Ela tem uma cara um pouco diferente, como você pode ver, e vai usar como base o número do CPF. Mas, na prática, o que isso muda na vida de cada um? A gente consegue aferir muito mais segurança a ela no fato de a gente conseguir verificar a autenticidade dessa de forma muito mais forte, muito mais segura. E a gente desburocratiza os processos, porque o que acontece hoje é, como a gente não tem essa relação de confiança, de saber se realmente o titular do dados é aquele que porta a carteira, a gente vai colocando barreiras de burocracia. E esse novo documento vai ter algum prazo de validade? De 0 a 11 anos, a validade será de 5 anos para o cidadão. De 12 a 59, de 10 anos. E a partir de 60 anos, ela será indeterminada. Importante dizer que os cidadãos que já tenham mais de 60 anos não precisam fazer a troca do seu documento. Eles também permanecem indeterminados até a sua vigência. O registro do RG deixa de existir um novo documento. O QR Code presente no papel serve para facilitar a identificação, por exemplo, em situações de fiscalização policial. O cidadão também poderá ter o documento digitalmente e todo o processo de aquisição é gratuito. E como você pode obter esse novo documento? É muito simples. Basta ir até a Secretaria de Segurança Pública do DF com a sua certidão de nascimento ou certidão de casamento e ele será expedido. Mas olha, sem correria, porque o prazo para ter o novo RG é de até 10 anos. E os estados também têm o mesmo período para fazer as adaptações. E tem mais novidade. Vai viajar para algum país vizinho que faz parte do Mercosul e esqueceu o passaporte? Não tem problema. Para esses lugares, a nova identidade também vale como documento de viagem. O governo quer ampliar esse tratado para outros países e tentar facilitar a vida de quem viaja com frequência. Vai ser bom mesmo. Você conhece alguém com uma doença rara? No mundo, a cada 100 mil pessoas, 65 têm uma doença que é como essa, de difícil diagnóstico. Aí muitos não recebem o tratamento adequado. Na maioria das vezes, os familiares são o grande apoio na busca do diagnóstico correto. Bianca tem 22 anos, estuda pedagogia na UNB e é a filha mais velha de Dona Juliana. As duas já passaram por muitas dificuldades. Ela tem síndrome de Erlis Danlos. A doença afeta o tecido conjuntivo, principalmente pele, articulações e parede dos vasos sanguíneos. Os sintomas surgiram nos primeiros meses de vida. Desde que eu nasci e quando começou a introdução alimentar, na verdade, os sintomas ficaram piores. Porque eu me recusava a comer e eu tinha vômitos todos os dias. Então, quando eu tinha um ano e três meses, eu pesava o equivalente de uma criança de quatro meses. Aos 11 anos, começou um tratamento sem diagnóstico preciso. Tinha desmaios, vômitos e acabava em UTIs. Aos 17, passou a ter dificuldades para andar. Pesava 38 quilos e ainda não sabia o que tinha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 100 mil pessoas, 65 têm alguma doença rara. A grande parte não tem cura. Mas, quando o diagnóstico é precoce, existe tratamento. No caso de Bianca, o diagnóstico da síndrome de Erlis Danlos foi tardio. Só veio aos 20 anos, graças a uma fisioterapeuta e a um neurologista durante uma viagem a São Paulo. Muitas sequelas que eu tenho hoje, eu não teria se eu tivesse feito o diagnóstico logo quando eu apresentei os sintomas piores aos sete, oito meses de vida. Por pior que seja o diagnóstico, a gente precisa saber, né? Então, é muito importante para direcionar o tratamento e para buscar alternativas. Bianca só se alimenta com o auxílio de uma sonda nasal e precisa utilizar oxigênio diariamente. Em público, enfrenta os olhares estranhos, porque é difícil perceber que ela tem a síndrome. Nem todos entendem que ela tem prioridade em uma fila de espera. Ela usa o cordão de girassol, que identifica pessoas com doenças ocultas. Para longos percursos, Bianca vai de cadeira de rodas. Só de você ir em um estabelecimento e ter atendimento preferencial, poder sentar na mesa preferencial, que para muita gente faz toda a diferença. Não é porque a pessoa não está numa cadeira de rodas que ela dá conta de ficar duas horas na fila para alguma coisa. Eu espero que a vida dela tenha mais qualidade, né? A gente busca qualidade de vida, tudo que a gente pode fazer para melhorar, para fortalecer a musculatura. Esta médica alerta que as doenças raras, na maioria dos casos, surgem na infância e é difícil identificar os sintomas no início. Essas doenças possuem uma variedade muito grande de manifestação de sintomas, o que pode, inclusive, gerar confusão e atraso até de anos no seu diagnóstico. Só que, na sua maioria, elas se manifestam até os 5 anos de idade. Daí, então, a importância de realização dos exames de triagem neonatal, que são capazes de detectar algumas dessas doenças até mesmo antes delas se manifestarem. Vamos mostrar as fotos de vocês que estão nos acompanhando. Chegaram tantas! Ai, meu Deus do céu! Só que aí eu tenho que mexer com tecnologia aqui ao vivo. Eu me lasco todinho. Para começar, vamos ver aqui, ó. Micaele de Águas Lindas diz, Minha pequena Débora já ama feriadão e nós estamos ligados. Micaele, muito obrigado pela companhia. Águas Lindas de Goiás, como a nossa audiência é forte aí na cidade de vocês, hein? Muito obrigado, tá, pela companhia todos os dias. Olha o netinho aqui na câmera 2 falando que lá eles assistem mesmo. Muito obrigado. E Débora, falei o nome de você, viu? Que a mãe está pedindo aqui para o tio falar o nome. E o próximo, Simone Oliveira. Bom dia, malta! Dereck Oliveira, 3 aninhos, planaltina de Goiás, dando um joia. Obrigado, Dereck! O único jornal que ele tem paciência de assistir. Isso aí, viu, Dereck? Tem que crescer e continuar aqui ligado com o tio Malta. Simone Oliveira, um abraço, viu, para todos. E por fim, deixa eu ver quem mais que mandou foto. É a Daniele... Daniele... Daniele Queiroz? Deixa eu ver. Daniele Queiroz diz, Boa tarde, Felipe, sou sua fã número 1. Que Deus te abençoe imensamente. Um beijo. Somos de Samambaia Sul. Muito obrigado, Daniele, pela companhia. Olha, tirou foto bem na hora. Essa foi agora em há pouco. E na outra apareceu até o Alexandre Lioratti. Ih, pediu abraço para a mãe. Aniversário. Foi outro dia que eu não vi. Foi dia 18 de setembro. Dona Dalva, mãe da Daniele. Feliz aniversário. Vai muitos meses atrasado. Mas obrigado para a senhora, viu? E obrigado a você de casa pela companhia. A gente fica por aqui. Nos vemos de noite. 7h20 no SPT Brasília, segunda edição. Para acabar fechando a ponta e passar a régua desse plantão de carnaval. Até mais tarde. Tchau. E aí 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 E aí